Bom dia, hoje eu estou aparecendo aqui na câmera porque essa gravação, ela não vai ter uma interação com a linguagem da tua gravação, então eu preciso gravar diretamente a tela. Preciso tratar com vocês aqui sobre os requisitos funcionais e enunciados. Essa aula é destinada aos alunos de Sistema Projetos 2, no curso de ADS da Federal do Campos de Cubatão, na UFSP de Cubatão. A ideia deste vídeo é auxiliar com os alunos com a elaboração do caderno, do documento, na verdade a dissertação. Então, essa aula vai ajudar os alunos que precisam elaborar um documento de requisitos funcionais, porque eles estão elaborando um projeto, um sistema e um dos documentos importantes de um sistema é o conhecimento dos requisitos funcionais. Para que, após isso, a gente possa fazer os testes de um sistema, se eu sei o que o meu sistema meramente básico faz, eu posso testar e atestar a qualidade do mesmo. Então, o primeiro passo do conhecimento dos requisitos funcionais é entender o que é um requisito. E o que seria um requisito? Ele, em verdade, é uma exigência, né? E quando a gente fala de requisito, a gente está tratando o que o meu sistema precisa necessariamente fazer. E quando a gente fala funcional, é o que vai manter o meu sistema funcionando. E aí, a gente sempre acaba fazendo uma comparação com cor e uma função. Então, eu tenho um botão que, ao clicar nesse botão, eu salvo alguma coisa. O botão salvar vai deixar de salvar se ele for vermelho ou azul? Não. Então, o requisito funcional nessa história é o salvar alguma coisa. Então, é muito comum que alguns desenvolvedores tenham essa dúvida. Quando é que é um requisito funcional e quando não é? E quando o requisito funcional não está na tela, por exemplo, é algo interno. Autorização de estoque. Você fez a compra e automaticamente o estoque é atualizado. Isso não está, não é visível. Isso acontece de forma interna. Então, isso também é um pouco difícil. Porém, eu preciso criar rotinas que eu possa testar essas funcionalidades. Outra coisa também é necessário que o desenvolvedor entenda... Deixa eu ver se eu consigo fazer voltar a apresentação. Não consigo. Ah, que bacana. Não tem problema. É importante que o desenvolvedor entenda que vão existir funções que vão estar vinculadas a muitas outras funções e outras funções que vão estar desvinculadas, não vão estar vinculadas a nada, apenas vão fazer sua atividade e pronto. Por exemplo, eu posso ter um requisito funcional, salvar alguma coisa. Se a gente se depara com salvar alguma coisa, estão salvando algo em si. Eu preciso detalhar esse salvar alguma coisa para que justamente eu não tenha conflitos. Eu vou estar salvando o quê? Estou salvando os dados dos alunos, dos professores, das notas. O que precisa salvar? Eu preciso detalhar o máximo possível. Quando a gente está falando de funcionalidade, a gente tem que pensar nas funcionalidades mais básicas, que é a questão do incluir, do alterar, do consultar e excluir alguma coisa. Como eu falei, eu preciso ser claro. Eu estou incluindo, excluindo alguma coisa de quê? Do quê? Excluir dados. É muito genérico. Não pode, a gente tem que, então, tratar da informação o mais clara possível, ainda que isso sinta. Não precisa ficar criando e amolando, criando historinha. E quando eu consigo saber se o requisito está sendo atendido ou não? Quando eu vou saber se a funcionalidade está sendo atendida ou não? Se eu tiver documentado, que é o caso, a ideia é vocês terem um documento dos requisitos funcionais do seu projeto, e eu não vou dizer que você vai conseguir, no primeiro momento, detalhar todos. Com o decorrer do desenvolvimento do sistema, você vai ter atualizações dos dados, você vai ter atualização deste documento, você vai criar novos requisitos, você vai abolir alguns requisitos. O jeito mais fácil é a gente ter uma lista, como eu falei, é este documento. Por isso ele é um dos documentos solicitados na documentação do TC. Ah, então, por que tem uma lista de documentação? É uma forma de você, claro, junto a uma evidência de teste do sistema, né, testando cada um dos requisitos, você comprovar que o seu sistema, ele está funcionando, ele está funcional, porque ele está atendendo os requisitos básicos do meu sistema. Então, se você sai desenvolvendo atoso e rodo, o que você vai testar depois? O que o seu sistema faz? Então, tenha em mente aqui, um requisito funcional. Então, vamos pôr aqui um exemplo, calcular a área do triângulo. Esse é o requisito funcional. Qual o triângulo? É um exósceles? Então, não dá para a gente saber. Então, precisa deixar claro qual é o nome. Esse nome tem que ser específico. Quando eu ler, mesmo eu conseguir saber qual é aquela funcionalidade e possa atestá-la depois. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo. Incluir cliente pessoa física. E alterar cliente pessoa física. Consultar. Excluir. Incluir. Aqui é a pessoa jurídica. Alterar. Consultar. Mas, professora, não é a mesma coisa? Não é tudo pessoa? Mas, um é uma pessoa física e outro é uma pessoa jurídica. Ambos vão ter documentos diferentes, informações diferentes. Vão ser utilizados em situações diferentes. Então, eu preciso detalhar esse nome para eu saber que um é um, um é outro e outro. Vão ter ações diferentes. Eu preciso, necessariamente, ler toda a descrição do meu requisito para saber o que se trata. Ok. Beleza. E o que mais eu preciso saber? Aliás, a gente já sabe o que é um requisito funcional. É tudo o que faz funcionar o meu sistema. E o que não é um requisito funcional? Então, existe uma certa confusão. Alguns requisitos não funcionais, que a gente vai ter um vídeo-aula só para isso, realmente parecem tão importantes quanto os funcionais. Você fala assim, por exemplo, um requisito que é não funcionar, as pessoas pensam que é funcional. Logar no sistema. Entrar no sistema, autenticar-se no sistema. Este é um requisito não funcional. Perceba que ele é tão igual para todo o sistema, que você vai ter isso em qualquer software. Agora, vamos lá. Vamos pensar em um software de banco. Um software de banco. Qual é a função de um software de banco? Você conseguir fazer transações bancárias. E essa é a função master do mesmo. Um software é Facebook. Qual é a função do Facebook? Compartilhamento de ações, de status. Bem, isso é bacana. Outro software. Qual é a função do e-mail? Ah, é a correspondência. O que todos os três têm em comum? Autenticação. Então, a gente precisa autenticar. Agora, se não houver autenticação, esses software vão fazer as coisas que deveriam fazer? E aí, eu vou fazer as coisas que deveriam fazer. E aí, eu vou fazer as coisas que deveriam fazer. E aí, eu vou fazer as coisas que deveriam fazer. E aí, eu vou fazer as coisas que deveriam fazer. E aí, eu vou fazer as coisas que deveriam fazer. E aí, eu vou fazer as coisas que deveriam fazer.